Hoje vamos meditar o segundo nome sagrado, o Shem 2, cujas letras são Yud, Lamed Yud e o seu valor é 50. A soma de seus valores individuais, 10 Yud, 30 Lamed, 10 Yud, 50, 5, reduzido. Este nome está oculto no Salmo 22, versículo 20, e ele nos devolve a centelha divina, nos afasta da escuridão, nos afasta da morte. Este nome elimina as entidades destrutivas que vivem dentro de nós, e seremos abastecidos novamente com uma energia divina. A simbologia deste nome é muito bonita, é uma letra Lamed, no meio de duas Yud. Estas letras Yud rodeiam a Lamed central e a Lamed guarda o secreto do processo criativo para recuperar esta centelha divina e verter-la novamente em Malkuth. A letra Lamed também simboliza a harmonização das polaridades, masculino e feminino, positivo e negativo. De aí que este Shem contém também um secreto para equilibrar a polaridade do mundo físico. Nós todos temos a capacidade de construir e a capacidade de destruir. Ambas são potenciais. E nós podemos ativar uma ou outra com a nossa emoção. A letra Lamed simboliza a emoção. Veja que duas Lamed enfrentadas uma com a outra formam um coração. E as duas pontas superiores simbolizam os dois lados do cérebro. Este nome também equilibra os fluidos do corpo, equilibra as águas, que simbolizam os fluidos do corpo. O raciocínio, a emoção, equilibra nossas energias. Vamos começar então. Colocamos os pés juntos, apoiados no chão, totalmente apoiados, as costas retas, as mãos sobre os joelhos com as palmas para cima. E respiramos três vezes profundo. Inspiramos energia positiva. Expiramos o cansancio, os problemas, as energias mais escuras e pesadas. Outra vez, inspiramos, seguramos, dois ou três segundos, expiramos. Agora imaginamos que estamos dentro de uma estrela de Davi, de cor dourado, do tamanho do quarto onde nós estamos. E nós estamos no centro da estrela, no hexágono do centro. Somos um ser de luz, somos uma coluna de luz e de energia. Lá na nossa frente, como um espelho, nós imaginamos outra estrela de Davi, também da cor dourada, do mesmo tamanho. Essa é a estrela que guarda as letras. Vocês já podem ver na tela também, para poder fechar os olhos e decorar essas letras, mentalizar essas letras. Lembre-se que essas letras entram diretamente no seu subconsciente, impactam diretamente na nossa alma, que as reconhece. Esse é o trabalho, essa é a conexão. A meditação tem que ter essa conexão e tem que ter uma intenção bem firme. Nessa meditação, a nossa intenção é a luz. É nos reconectar, nos reconciliar com a nossa essência. Agora imaginamos, nessa outra estrela que está lá na frente, na nossa frente, a primeira letra Yud, que se apresenta e a iluminamos, com uma chama na parte superior. Como se fosse uma chama de uma vela, acendemos. A chama fica acima da letra, ela não está grudada, ela fica acima da letra. Ela está iluminando a letra Yud. Chamamos a letra Lamed e também a iluminamos. Com uma chama. Chamamos a outra letra Yud e a iluminamos também. Agora já temos as três letras iluminadas. Essas três chamas vão se unir e vão subir com uma luz bem forte, uma luz branca. Vão sair, elas vão sair pelo topo da estrela que nós estamos observando, ou que nós estamos imaginando. Essa luz vai sair e vai vir diretamente para o topo da nossa estrela, onde nós estamos instalados. A luz está vindo para a nossa estrela. E começa a descer e entrar pelo topo da nossa estrela. E ingressa pela nossa cabeça, pelo nosso cérebro. Invade nosso cérebro e ilumina nosso cérebro. É como um choque elétrico. Ela desce para o nosso coração e ilumina nosso coração. Ela desce para o nosso fígado e ilumina nosso fígado. É uma luz muito forte. Ela volta para o coração e ilumina o coração. E ela volta para o nosso cérebro, iluminando todo o nosso cérebro. Desce para o coração, ilumina o coração, sobe para o cérebro. Ilumina o cérebro, desce para o coração, sobe para o cérebro. Coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro, coração, cérebro. e sai novamente pelo topo, pela nossa cabeça e se espalha, formando milhões de centelhas. Nós somos grandes, nós crescemos. Nossa aura agora invade todo o universo e essas centelhas, essas faíscas começam a descer e a cair magnetizando a nossa aura. Somos um ser completamente de luz e temos a nossa intenção bem presente e bem firme iluminar a nossa essência, trazer novamente a nossa centelha de luz. Eliminamos as entidades destrutivas, reconectamos e nos reconciliamos com a nossa essência. Somos recarregados novamente com a energia divina. A vida tem mais brilho, como essas milhões de faíscas, milhões de centelhas sagradas, que retornam para a sua fonte. A partir de agora, não alimentamos mais entidades escuras, não alimentamos mais intolerância, não alimentamos mais egoísmo, nem medo. Nossa motivação está no mais alto. Agora estão descendo para supervisionar esta meditação o Arcanjo Metatron, Sandalfon e Maché. Nós formamos uma roda com todos os seres que estão meditando e a Terra, o planeta Terra, está no centro. Nós agora estamos de mãos dadas com muitas pessoas que têm a mesma intenção que nós. enviar esta energia para a Terra. Desde nosso terceiro olho, sai uma luz violeta, muito forte, um raio de luz violeta, dirigido para a Terra. E ela envolve a Terra. Ele cria uma segunda camada, uma segunda pele na Terra, mas também involucra todos os seres que nela estão. E as plantas e os animais. Ela cria uma nuvem violeta e uma camada ao redor da Terra. E nós imaginamos todo mundo se enchendo da mesma luz. As pessoas se reconectam, se reconciliam, as pessoas estão alegres, recuperam a sua alegria, a alegria de viver, recuperam a motivação. Nós vemos isto, nós sentimos isto. Se nós desejamos enviar isto para alguma pessoa que nós conhecemos, que está precisando muito desta luz, fazemos isto neste momento. Direcionamos nossa energia para esta pessoa ou para estas pessoas. Agora vou deixar vocês em livre conversa com Metatron, Sandalfon e Machia, os representantes dos mundos superiores, dos mundos de Atsilut. castan, a Grindim, privilidade de Atsilut. Sim. Respiramos novamente, três vezes. E finalizamos esta meditação.